Na região nordeste mineira, um atropelamento foi registrado na cidade de Teoflotone. Um atropelamento. A batida foi entre um caminhão basculante e uma bicicleta. A motorista da caçamba falou que não viu o ciclista. Um ponto cego do veículo de carga foi o que causou o acidente com vítima fatal. Provavelmente, né? Um ponto cego do veículo. Essa questão de ponto cego existe mesmo, viu? Se nós, condutores, não tivermos cuidado em algum cruzamento, você não vê a motocicleta passar, você não vê o carro passar. É um ponto cego mesmo. Tapa a sua visão de uma hora para a outra. Por isso, muita atenção nos cruzamentos. Eu converso sobre esse assunto com o repórter Lucas Alves, que está de volta. Ele tem os detalhes. Ô, Lucas, que situação, hein? Ô, Saulo, então, quando se trata de caminhão, o ponto cego pode ser ainda maior. Joaquim Ferreira de Souza foi o idoso de 84 anos, que é o ciclista vítima deste acidente. A dinâmica do atropelamento ainda está sendo esclarecida. Segundo as primeiras informações da polícia, dizem que a vítima tinha acabado de sair de um posto de saúde do bairro. Ele foi atropelado por uma caçamba que prestava serviço para a prefeitura. O veículo era dirigido por uma condutora que atingiu o ciclista na virada de uma curva. Segundo informações da polícia, ela disse que ia atingir o ciclista num ponto cego, como você disse também aí, dessa esquina, né? Um ponto cego dessa esquina. A mulher parou o veículo para prestar socorro, mas o idoso já se encontrava sem sinal de vida. Saulo. Ok, Lucas. Obrigado pelas suas informações a respeito desse acidente. Infelizmente, infelizmente, uma situação triste, uma pessoa perdeu a vida aí por causa desse acidente que aconteceu com vítima fatal na região de Teoflotone, no bairro São Jacinto.